Olá, amigos! Estou de volta para apresentar a vocês os serviços realizados em fevereiro pela Dilan Produção e Marketing. O nosso verão está recheado de coisas boas e novidades para vocês. Nossa empresa começou fevereiro de casa nova. Mudamos de endereço para a Avenida Padre Almir 480, segundo andar, em frente à CDL. Juntamente conosco, a Agência Bravo, Música para Eventos, tornou-se uma grande parceira para atender em conjunto todos os noivos que queiram um serviço completo para casamentos. E você está convidado para conhecer essa parceria de perto, Avenida Padre Almir, número 480, no segundo andar. Ligue e agende sua visita, número 3814-8283. E nesse mês foi a vez de casarmos os noivos Solange e Neuber, em Patos de Minas, em uma noite cheia de emoção e animação. Na Igreja dos Capuchinhos, Daiane e Carlos casaram na parte da tarde, aproveitando o dia para receber amigos e convidados. É isso que o casamento quer propor. Um amor que não se acaba, um amor que se multiplica, um amor que é permanente. Aproveitando o final das férias, fevereiro é o mês para festejar e agradecer. Alegria e devoção não faltaram em Cruzeiro da Prata, onde foi realizada a folia de reis mais tradicional da região de Presidente Olegário. Ficamos conhecendo também a programação oficial da festa do produtor rural de Serra do Salitre, com grandes atrações sertanejas. A gente vai trazer quatro bons shows, a gente vai trazer uma banda que chama Gangne Lex, na sexta-feira, que é uma filial da Lex Luthor. Na sexta-feira, uma atração muito boa, que é Rio Negro e Solimões, renomado o Brasil inteiro, um grande show com Rio Negro e Solimões. No sábado, Gino e Geno, eu acho que é uma atração nível Brasil, nível festa grande mesmo. O documentário, Música Sertaneja, O Canto de Todos os Cantos, teve sua finalização apenas este ano. Algumas cenas foram inseridas no filme, que terá sua publicação nos próximos dias na internet. Além de ser disponível para todos assistirem, o longa-metragem participará de festivais cinematográficos este ano, com exibições em canais nacionais. O filme conta a história da música sertaneja em partos de Minas, do início até os dias atuais. Você confere o filme completo em www.ocantodetodoscantos.com.br Patos de Minas é a capital mundial da filha de reis. Com a fita amarela eu canto Assim como o casamento, o nascimento de uma criança também é um momento muito especial. É assim que a fotógrafa Patrícia Lara, especializada em bebês e gestantes, trata o seu trabalho. Além do Newborn, o Smash the Cake é um ensaio diferente, onde seu filho se diverte nas fotografias. Tudo tem que ser feito no tempo de cada bebê. Você precisa de muita técnica, conhecer mais sobre a fisiologia, a anatomia, o comportamento, a expressão facial, né? Fomos convidados também a registrar o aniversário de 5 anos de Sabrina, em seu mundo encantado do filme Frozen. Estes foram os melhores momentos de fevereiro. Conto com vocês para divulgarmos nosso próximo mês. Venha compartilhar o seu momento com a gente. Dylan Produção e Marketing, Ideias Criativas, Soluções Integradas. Transcrição e Marketing, Ideias Criativas, Soluções Integradas.